Olá, nono ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje nós iremos falar a respeito da resistência à ditadura militar, maneira como os artistas, como os estudantes, como os jornalistas, como indígenas, como quilombolas, lutaram contra esse sistema político que foi horrível e que tirava a liberdade das pessoas, tá? Então vamos começar pela resistência dos artistas. Vamos analisar como os artistas da música resistiram, como os artistas do cinema e do teatro também fizeram essa resistência. Bom, na música eu já meio que expliquei para vocês na aula anterior, eu falei que os artistas usavam muito de metáforas e duplo sentido para fazer suas críticas e para não parecer que estavam fazendo crítica, né? Porque se a censura pegasse uma dessas músicas e visse que ela estava fazendo uma crítica ao governo, essa música com certeza não ia ser publicada, tá? Então os artistas tinham que dar um jeitinho de falar por meio de metáforas, por meio de duplo sentido e tudo mais. O livro de vocês é muito bacana porque ele traz o nome de alguns artistas, como por exemplo, Chico Buarque, Nara Leão, Elis Regina, Elza Soares, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Muitos desses nomes aqui estão vivos aí até hoje, como por exemplo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, o Chico Buarque, aquela música que eu falei com vocês na aula passada, é do Chico Buarque e do Gilberto Gil, que é a música cálice, certo? Então muitos desses artistas estão aí até hoje compondo. A parte triste é que alguns desses artistas foram até presos e muitos foram enviados para fora do Brasil, foram exilados, foram distanciados do país porque não concordavam com o sistema político da ditadura. Aqui eu tenho uma foto da Elza Soares, ó, é dela cantando em um festival na cidade de São Paulo em 1968. Aqui ao lado, o livro de vocês vai falar um pouquinho sobre o cinema e sobre o teatro. Você não precisa saber tudo sobre as formas de existência. Por exemplo, aqui no cinema você não precisa saber a história dos filmes, nem no teatro você precisa saber a história das peças. Basta você saber citar alguns artistas. Aqui no cinema, por exemplo, você tem que citar alguns diretores famosos da época, como por exemplo, Galberto Rocha, Nelson Pereira dos Santos, enfim, entre outros. Aqui o livro de vocês vai citar. Nesses filmes era muito retratado a vida da população mais humilde, a vida da população mais pobre. Esses filmes procuravam fazer uma denúncia sobre a situação de miséria em que essas pessoas viviam, tá? E é claro que muitos desses filmes não puderam ser rodados no cinema, muitos desses filmes foram cortados porque os militares não iam aceitar que o filme retratasse que o Brasil estava passando por uma situação de miséria na época da ditadura militar, por exemplo. Então, esses filmes, muitos passavam pela censura e não eram publicados e outros eram editados pelos censores. Eles falavam, se torta essa parte, essa parte não vai. E aí, acabava atrapalhando o trabalho do diretor. No teatro também, as peças de teatro, como por exemplo, as peças de João Cabral de Melo Neto, as peças de Plínio Marcos, olha, ele dá. Morte e Vida Severina é uma peça muito famosa de João Cabral de Melo Neto. Então, até mesmo no teatro, essa censura acontecia. E mesmo com a censura, eles não deixavam de trazer a questão da crítica, a questão da denúncia, a respeito da situação da população brasileira naquela época, tá? Vou diminuir aqui o zoom para passarmos para uma outra página. Aqui nessa outra página vai falar sobre a resistência dos jornais, gente. Essa parte aqui é muito, muito doida da gente ver, porque, por exemplo, aqui, ele deu para a gente duas notícias, a mesma notícia de jornal, na verdade. Essa daqui é um jornal de 1974, no estado de São Paulo. E essa primeira parte aqui mostra o jornal inteiro, ó, ele circula essa matéria. Essa matéria aqui, quando passou pela censura, ela foi deletada, ela foi excluída da edição, porque os militares achavam que não era para publicar esse texto. E aí, no lugar do texto, o que o jornal fez? Colocou um poema chamado Hoje Lusíadas, tá? Que é um poema português. Ou seja, nada a ver com o que o jornal estava querendo dizer. E isso daqui eles faziam de propósito, para demonstrar que aqui tinha uma notícia que foi censurada. Certo? Então, os jornais, eles não tinham a liberdade de expressão que eles têm hoje. Aquela época era muita repressão, muita censura. Aí, aqui na parte de baixo, ele vai explicar para a gente que muitos jornalistas criaram jornais independentes, jornais escondidos do governo, para poder fazer as denúncias que eles queriam fazer. Então, o lugar onde esses jornais eram feitos era bem escondido, para que o local não fosse invadido. Esses jornais independentes, que faziam críticas ao governo, foram chamados de imprensa nanica, tá? E aí, eles faziam tudo isso para poder escapar da censura e poder transmitir as notícias de uma maneira real. Um dos jornais mais famosos dessa época, que faziam esse tipo de crítica, era o Pasquim. O Pasquim e outros jornais também na imprensa nanica eram muito conhecidos pelo seu humor, tá? Pelo seu toque de humor nos jornais. Então, os jornais resistiam dessa maneira. Ou fazendo jornais clandestinos, ou fazendo esse tipo de protesto aqui, colocando coisas nada a ver no lugar de notícias que foram censuradas. E a irresistência estudantil. Gente, a irresistência estudantil foi fenomenal. Os estudantes, apesar de toda a perseguição, resistiram durante todo o período da ditadura militar. Principalmente por meio da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. A UNE foi bastante perseguida, mas os estudantes sempre davam um jeito de se organizar para conseguir fazer seus eventos culturais, para conseguir montar congressos, para conseguir fazer eventos de estudos. Então, mesmo com a perseguição, eles davam o jeito deles. O momento marcante no movimento estudantil foi quando Edson Luiz de Lima Souto faleceu nas dependências da universidade no Rio de Janeiro, tá? O Edson Luiz e outros estudantes estavam fazendo uma manifestação dentro do restaurante universitário, chamado Calabouço. Uma manifestação pacífica, tá? Só que acabou que o Edson Luiz sofreu um tiro dado pela polícia e acabou falecendo no local. Essa história tem tudo a ver com a gente porque o Edson Luiz de Lima Souto era um estudante paraíse. Ele nasceu em Belém do Pará, em 1950. Em 1968, ele estava para completar 18 anos. Então, ele estava no Rio de Janeiro começando a vida dele de estudante. E aí, ele acabou sendo assassinado. Tendo a sua vida sem fada por policiais, estavam reprimindo a manifestação que ele e outros colegas estavam fazendo lá no restaurante. Essa manifestação que aconteceu lá no Calabouço foi pelo preço dos alimentos e também por melhorias na questão do restaurante universitário e tudo mais. O Edson Luiz, a morte dele, acabou mobilizando diversos estudantes, tá? Diversas outras camadas da sociedade também no mesmo ano que ele morreu. Na verdade, no dia seguinte à morte dele, porque eles foram para o velório, né? O velório acabou virando uma grande manifestação contra a ditadura e contra a violência que a ditadura fazia. Então, o velório do Edson Luiz ficou conhecido como a passeata dos 100 mil, tá? Que foi quando as pessoas se reuniram para se manifestar contra a ditadura civil militar, certo? Até mesmo a missa de sétimo dia do Edson Luiz também causou muita aglomeração de pessoas em protesto. A morte dele em protesto à ditadura civil militar. Até mesmo tem imagens da época da cavalaria cercando a igreja em que ocorreu a missa no sétimo dia do Edson Luiz para poder evitar as manifestações que iam ser feitas após essa missa. Então, acaba que o Edson Luiz é um marco, ele é um símbolo muito importante do aluno estudantil porque ele acabou morrendo de maneira inocente em uma manifestação super contida. Não era uma manifestação violenta, era uma manifestação pacífica, mas aqui isso acabou levando a vida dele, tá? Então, é isso, pessoal. Por hoje eu falei com vocês sobre a resistência estudantil, resistência na imprensa e a resistência na arte, na música, no teatro, no cinema. Na próxima aula eu finalizo falando sobre a resistência indígena e quilombola e a resistência armada, certo? Beijo, até a próxima aula.